Seguindo o baile da comunicação, vamos agora pro rapaz maravilhoso, a gente vai até antecipar, eu adorei isso aqui. Ele que é criado na mamadeira de Whey Protein. Pode tocar a trilha do nosso querido jornalista. Margo Antônio Gosta. Sem meia e com um belo sapato e com a sua mão blanca eu devolvo aqui. Obrigado Daniel, fala Marcão. Tudo bom Emílio? Como é que tá? O que leva uma pessoa a ter uma caneta que custa 5 mil reais? Não, 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 é advogado. Mas o que? Você quer impressionar o cliente? Lógico. Não, é que eu gosto, é que nem relógio. Com esse advogado que nem caneta tem? São coisas que você coleciona durante a vida pra ter, pra depois eu passar pros meus netos e falar, tá vendo, eu usei essa caneta. E esqueceu a caneta aqui, né? É, o seu filho trocar por um cara, eu esqueci. Justo falar, ele me emprestou, eu perdi e falei, Marcão, desculpa, pelo amor de Deus, pode deixar que eu vou te pagar a caneta. Eis que entrei no Google e vi que custava 5 pau. Graças a Deus ela está aqui de volta, porque eu não ia te pagar. Mas pode ficar, tamo junto. Pode ficar. Fala assim, o cara já pega. É, pode ficar. Pode ficar mesmo? É, é, emprestado. Hoje. Emílio, temos notícias, você que é um homem internacional, a gente vai entrar na Seara Internacional daqui a pouco. Mas antes... Paulo Figueiredo daqui a pouquinho. Paulo Figueiredo, monstro. Mas antes, a gente tem aqui uma notícia que é interessante, né? O Moro falou no Twitter que vai anunciar os próximos passos. Emílio, você sabe o que aconteceu com ele recentemente, não? O quê? Ele recebeu uma decisão do TRE aqui de São Paulo, numa ação proposta pelo PT. É, e o TRE decidiu que ele não comprovou o vínculo de domicílio eleitoral, pra fins eleitorais, aqui na cidade de São Paulo. Então ele não pode disputar qualquer candidatura pelo Estado de São Paulo. Não tem a conta de luz. Não tem a conta de luz. Ele não tem a conta de luz. Só tem a conta de luz pra ser candidato. O cara não consegue fazer um crediário mesmo. Agora, o que é interessante disso é o seguinte, né? O Moro, ele tem se mostrado... O Sarney foi senador pelo Amapá. Sarney, Marina Silva, até o Tarcísio, que tá viajando o tempo todo, mas você vai ser candidato aqui pelo governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, é algo muito fácil de você cumprir, de você fazer. Ele parece que tem mostrado uma inabilidade absoluta com relação a isso. Tem muita gente que tá falando, ah, estão querendo achar pelo em ovo pra sabotar a perseguição. Mas assim, como existem vários outros exemplos de pessoas que mudam de Estado pra disputar candidaturas em outros Estados, parece muito mais uma falta dele de critério pra comprovar esse vínculo. Exatamente. Compra alguma coisa no Mercado Livre, recebe, tira a foto e manda. É, mas é engraçado isso. O elemento pra você provar o vínculo é muito grande. E olha que interessante. É muito fácil. Ele já foi cotado pelo partido pra ser deputado federal, senador, governador por São Paulo, pela União Brasil. E agora ele tá pensando se ele vai sair pelo Estado do Paraná como possível candidato a senador. E daí vai entrar naquela disputa com o senador lá do Paraná. O Álvaro. O Álvaro Dias. Putz, que foi o cara que chamou ele. Exato. O gravata. Agora ele tá... O Álvaro Dias tem as mais belas gravatas do Brasil. Eu gosto do jeito que ele fala. Ele tem um belo timbre. Ele é locutor. Uma das melhores harmonizações faciais da Terra. Isso eu não sei. A dele deu muita. Por isso que o senhor não percebeu, porque é bem feio. É. Um dia eu quero tomar uísque. Eu já vi várias vezes aqui. Um abraço... Álvaro. Álvaro Dias. Não foi ele que chamou o Moro pra ser candidato a... Foi. Então, ele sempre foi um apoiador do Moro. E agora... Mas o que eu tô achando engraçado é que o Moro, ele tá mais parecendo uma pedra no sapato do presidente político do que qualquer outra coisa. Porque ele não conseguiu fazer absolutamente nada de relevante. Ele só atrapalhou, assim, a discussão e o debate. Até agora. O Moro tá tipo o Chaves quando todo mundo vai pra Capuco e ele fica sozinho. É. Mas não é. Você sabe o que acontece? Eu vi o seu barriga só vai aí. Sabe o que acontece? Os caras botaram muita fé no Moro. É. Depositaram tudo nele. Ficha. Botaram a ficha no Moro. Quando viram que Moro não tinha tudo isso de voto... E eu gastar dinheiro... Agora o cara fica sozinho. Grande bolinha. É como na vida. Guere, ninguém te ajuda. É isso aí. Ninguém te ajuda, Guere. Olha bem nos meus olhos, Guerezinho. Ninguém te ajuda. Mas ele não se ajudou. Tá aí o Moro pra provar. Ele não se ajudou nada. Ele não, porra. Não se ajudou nada. Os caras não vão votar nele. Os caras do partido não querem mais o Moro. É inábil. Nem pra vereador. Igual o Dória. Nem pra vereador. Dória é a mesma coisa. Decepcionou. Em contrapartida, o Ciro ficou cinco horas lá no Flow. Bateu o recorde do Vilela. Ficou cinco horas lá no Flow. O Ciro foi bem. Você dá o microfone pra ele, ele leva pra casa. Tá, mas é, o cara tá trabalhando. Tá trabalhando. Conseguiu fazer. A segunda questão que eu acho importante, antes da gente ir pro Internacional, o Jair Bolsonaro, ontem, ele subiu o tom contra o TSE e o STF, depois da cassação do deputado Francisquine. Ele afirmou que ocorreram fraudes na eleição de 2018, falou que se apertava um e já apareceu 13. Fora isso, ele fez uma série de críticas acerbas à postura do Supremo Tribunal Federal, Emílio. E eu vou ser bem sincero aqui. O Bolsonaro, ele tem uma maneira de se expressar que é muito parecida com a nossa na Dirce. Ele fala de maneira total. Vai você também me colocar, Jair. Chamou? Chamou você? Me chamou de Jair. É você também. Messias Surita. Mas agora é essa. Calé, o filha da puro. É essa agora. A franqueza. Não é, Dedê. Vamos lá. A franqueza com a qual o Emílio Surita se comunica na Dirce é a mesma que o Bolsonaro se comunica na tribuna no Palácio do Planalto. Eu discordo. Não, você acha que existe algum tipo de teatralidade no que ele fala? Eu não vejo teatralidade. Não, não. Eu tô falando, agora eu tô defendendo o Emílio. Nem o Emílio. Sincero. Emílio Sincero. Puxa saco. Vai elogiar o peitoral do Emílio. Não sabe nada. Vai pedir pra você mostrar o marco. Mas aqui, e aí? Aqui é o seguinte. Por exemplo, vou dar só um exemplo de uma parte da fala que é verdade. A questão do marco temporal indígena ser discutida no Supremo Tribunal Federal tá completamente fora da alçada do tribunal. Emílio, é literal isso daí. Se eles flexibilizarem o marco temporal indígena de reservas e etc., acabou o país. Você vai ficar refém de antropólogos que vão entrar em fazendas no interior do Brasil e falar, escuta, isso daqui em 1600 pertencia à tribo XYZ. Vamos rediscutir a sua propriedade. Você flexibiliza o direito de propriedade do Brasil inteiro. Então, é uma loucura. E ele se mostrar revoltado com relação a isso, na verdade, ele tá assumindo a posição de milhões de brasileiros que, apesar de não conhecerem esse debate, podem compreender a importância dele. Pelo menos com a fala do presidente. Tô errado, Daniel? Eu acho que pela cara do Goeré, sim. A Goeré não entende nada disso aí também. Ele toca... Ele sabe xingar a audiência. Você fazendo essas perguntas aí, você também quer constrangir. Tá muito difícil. O que o cara entende do marco temporal? Ah, a mesma coisa que ele. Ele tá lendo. Não, não. Ele não sabe. Ele é advogado. Não dá boi não. Mas, bem, então, aqui é só pra falar aqui. Ele é advogado. Ele é advogado. Ele tem uma mão blanca. Você respeita a patente. Você respeita a patente. Ele tem uma mão blanca. Respeita o Nino. E tudo isso... Marco temporal é o seguinte. Me explique. Você tem uma fazenda no Mato Grosso. Duas. Aí chega um cara lá na fazenda e fala, ó, em 1600, essa fazenda era do índio Potoxó, do índio Patufo e do Pelé. Ó, sua fazenda não é mais tua. É do índio. É do índio. É do índio. É do índio. Eles vão... Toma esse trocado e dá chave. E acabou a conversa. Dá chave. Esse é o marco temporal. Tá bem explicado ou não? Tá excelente, Emílio. É exatamente isso. E isso só gera insegurança. Posso explicar agora também a minha parte, por gentileza? Por favor. Diga lá. Muito obrigado, doutor. Sem piadinha. Vai lá. Vai, aritoleta. Sem piadinha. Sem aritoleta. Aritoleta. Aí eu índiozinho... Só sabem, mas sou formado em história e mestre em história do Brasil. Isso é verdade. No Brasil, então posso deixar muito claro que os senhores que estão usando aí a data de 1600, essa região ela não era habitada por esses índios que o senhor acabou de mencionar. Correto, 1600 é verdade. Era habitada por... Foi só uma... Desculpa, eu errei a data. Eu errei a data. Eu vou chamar agora professor Vila. Professor Vila. Adorei. É o senhor que é historiador também. O senhor é o seguinte, o senhor errou a data, mas o exemplo foi perfeito. Agora o senhor, eu quero saber o seguinte, o senhor Guerex é o sabichão de tudo, né? Eu quero saber qual foi o primeiro presidente da história da república aqui do Brasil. Se não souber isso, pode sair, por favor. O primeiro presidente da história. É isso. Ah, aí a gente pode colocar que foi Marchal Deodoro da Fonseca. Eita. É, é isso aí. Acertou, galera. Acertou. Marchal Deodoro. Acertou. Perna frita. Ficou com cara de bunda. Marchal melindrou. Melindrou. E sem Google, hein? Tá melindrado aqui, tá nervoso. O senhor quer que eu fale sobre o golpe também da época? Você tá suando. Peraí, calma. Floriano Peixoto. Ah. Puxou o sapete. Flo Flo. Marechal. Tudo isso por causa de mulher. Isso. Marechal. Pois é que acontece. Vamos ver se estudou no EPG. Em Boituva também. Vamos ver se estudou no EPG. Vamos lá. Marechal Deodoro da Fonseca. Perna fina e... Não estudou. Bunda seca. É, aí, ó. É claro que eu não vou usar esse palavreado a essa hora aqui. Perna fina e bunda seca. Deodoro da Fonseca. Eu não vou usar esse palavreado a essa hora aqui. Desculpa. Bunda seca. Agora todo mundo é professor aqui. Todo mundo é professor e candidato. Docente. Muito bem. Vai lá, vai lá, vai lá. A guisa de conclusão. Olha aí, ó. Estamos vivendo situações muito peculiares no Brasil, onde o Supremo, ele tem avançado muito e a gente tá... O que ele falou é o seguinte, decisão flagrantemente inconstitucional não dá pra cumprir. E a gente tá agora numa espécie de impasse, porque tem coisas pautadas no Supremo que são absurdas. E ele tá apontando pra isso. E daí eu venho o pessoal da esquerda e falo, ah, golpista, etc. Ele só está apontando pra uma situação flagrantemente inconstitucional. É isso. Beleza. China. Você que adora a China, Emílio, toda hora fala da China e eu sei que você tem um carinho pela China. E compra coisa. Eu tenho. Você sabe a bandeira da China? Não é a bandeira da China. Coloca aí. Quantas estrelas tem na bandeira da China? Conta aí. Não. Opa. Não. 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 Não é a bandeira da China. Vamos fazer uma aula. O cara vem falar da China e nem sabe. Olha lá. Quantas bandeiras? O cara mandou uma. Você pode ver. Tem quatro bandeiras. O que significam as estrelinhas? Porque tem uma estrela grande. Agora chama Doral do Emílio. E as estrelinhas. Tem a estrelinha ali. Tem quatro estrelinhas. Pequenas. Posso dar uma pista? Representam. Posso dar uma pista? Pois é. Claro. Não são títulos da Libertadores. Putz, ela me dizia. Não são. Não é. A estrela maior é o PCC, que eu sei. Não é título da Libertadores. É o partido e o... E podem ver que todas as estrelinhas estão exatamente viradas pra estrelona. Putz, vou te falar. São os burgueses. Isso. Os proletariados. Sim. Os burgueses do campo. E os camponeses. Perfeito. Todas elas viradas para estrelona. Que é o partidão. O partidão. O partidão. Então vejam vocês que a bandeira do Brasil tem estrelas muito zoadas. Muito aleatório. Muito aleatório. É cada um por si aqui. A bandeira chinesa. Sim. A bandeira chinesa. É isso aí mesmo. Você vê que o partidão é danadinho. Danadinho. Olha o tamanho dele. Todas viradinhas pro partido. Isso. Representando. a burguesia, o proletariado, os camponeses e os burgueses camponeses. São as estrelinhas da bandeira da China. Sabe o que eu sinto, Emilio? Isso você não sabia, doutor. Não sabia mesmo. Sinceramente, eu não rememorava isso. Porém, eu sinto azia quando você fala desse jeito. Porque olha que horror. Olha só. Nossa, é toda zoada. É cada um por si. É a nossa direita do Brasil. É um contra o todos. A do Brasil parece que um garçom tava carregando as estrelas. E caiu. Ela tem uma pra cima. Ela tropeçou o frango. É um contra todos. A China, ela estuda, Daniel, derrubar esses satélites do Elon Musk. A ditadura chinesa, ela tá... Existe um artigo publicado na revista China's Modern Defense Technology, que fala sobre o sistema de vigilância dos satélites de Elon Musk. E eles têm o intuito de derrubá-los pra garantir a segurança nacional. É sério. Então eles estão cogitando tudo aí. Você sabe como chama isso, né? Soberania Nacional. É o pretexto utilizado pelo Partido Comunista Chinês. Mas olha como o mundo tá evoluindo de uma forma estranha, né? Porque o sistema Starlink do Elon Musk é o melhor que tem hoje no mundo, em termos de sinal de internet. Ele é muito mais evoluído que os concorrentes. Então gera esse tipo de situação, Morgador. A China manda a cara pro espaço também, pô. Claro que manda. Vai falar que a China não é top? Mas olha o grau da ditadura chinesa de querer avançar em cima da propriedade... Ah, mas isso é problema deles. Da propriedade privada de outra pessoa, do Elon Musk. Bem, e pra terminar só, você tá bem revoltado. É, vamos fazer o break logo. Break logo. Fala, Paulinha, o que você quer? Olha quem tá trabalhando com a gente. Ó. Olha só quem está aí. São mulheres maravilhosas. Mostra lá. Mostra lá. Olha lá, ó. Pode ir lá, Paulinha. Ó. Ó. Visite Lúcio. Chama a gente de macho tóxico. Bem. Macho tóxico. Só que a gente só tem mulheres que comandam. Mulheres que comandam. Sim. Sempre. O que mais? E pra terminar, ele quer que eu corra aqui. Convites para o jantar com o Lula em São Paulo vão variar aí de 3 a 20 mil reais, Emílio. Putz. É, o evento vai ocorrer provavelmente até o final do mês. E a recomendação pra quem vai no evento é que não leve dinheiro em espécie, deixa a carteira em casa e não passe o cartão na maquininha lá dentro. Tudo bem? Porque provavelmente vai ser... Clonado. Tem que fazer o quê? Um pix? Clonado. Vai no pix. Não, é uma brincadeira só, porque é um absurdo. É, foi legal a brincadeira. Terminou? O pessoal tá rolando de rir aí. Peraí, vamos dar só um tempo que o pessoal tá rindo da brincadeira. Ah, sim, da piadinha. Irmãos da obra tá terrível. Poxa vida. Tá tudo bem. Irmãos da obra. Irmãos da obra. Irmãos da obra. Nós temos que mudar esse corretor. Tá carinha, velho. Muito bem. Obrigado.